O que é a moda? O que é a moda? E este ano foi a ligação do projeto a essa marca. Isto deu-se a todo o país, não foi? Sim, nós fizemos um casting a nível nacional. A única condição seria as pessoas terem vestido em mais de 42, quererem desfilar, terem o sonho de ser modelos. E o limite de idade? Mais de 8 anos. Mais de 8 anos, vestim mais de 42. Tivemos mais de 500 candidaturas pelo segundo ano consecutivo e foi fantástico, eu penso que elas estão todas muito contentes. Então as redondinhas, as fofinhas, perderam a vergonha de vez? Perderam a vergonha, não têm de ter vergonha, porque a moda não tem tamanho e a beleza também não tem tamanho, por isso não têm mesmo de ter vergonha. Beleza, sensualidade... Até porque nós olhamos para os desfiles de moda e ninguém, ou muito poucas pessoas, conseguem caber dentro daqueles tamanhos. Exatamente, elas são mulheres reais, pronto, e vão poder fazer. E os desfiles são um bocado cabidos ambulantes. Há quem lhe chama assim, não é? Algumas, não é? Há quem lhe chama assim, inclusive, não é? E há diversidade no mercado para quem veste números acima? Ou ainda nos debatemos com problemas normais, típicos do sul da Europa? Porque só se julga que só se veste números grandes no norte da Europa? Sim, mas não, e os Estados Unidos também, aliás, essa marca é originária dos Estados Unidos. Havia uma lacuna de mercado e por isso tentámos aproveitá-la. E realmente o resultado está à vista, pronto, existe espaço para existirem mais marcas também dos grandes. Quando é que é a grande final? A grande final é no dia 19 de abril, para a semana. E vai ser um desfile no Hotel Fontana Parque em Lisboa. Apresentado pela Vânia Fernandes, que é a nossa embaixadora, é o segundo ano que ela está connosco neste projeto e esperemos que se houver novas edições, que seja ela também... E ela também veste número grande. E ela veste número grande e é lindíssima. Pois é, pois é. E irradia também uma felicidade, um gozo de viver que é bem patente no olhar dela. Vamos ver o desfile. São as nove finalistas que vamos ver? São as onze, falta uma. São doze finalistas no total, realmente estavam para vir apenas nove, mas elas alteraram os seus planos para hoje e decidiram estar presente. Sabe os nomes delas todos? Sei os nomes delas. Então vamos lá. E na primeira? A candidata é a Eliana. Calma, calma, mais de agora. Que legal! A Eliana é do Norte. E vai ao Norte. Está a jogar em casa? Onde é que vai? Ah, isto é muito rápido. Mais uma voltinha, se for favor. Temos tempo. Isso. A Eliana está com um vestido de noite. Até porque na final, no dia 19, vai ter muito mais tempo para desfilar também. Aproveita as câmaras, faça-se a fotografia, tudo. Pode dar uma voltinha. Ganhou a Eliminatória no Norte? Não, o casting era a nível nacional. Nós fizemos uma primeira seleção por foto. Foi difícil. Escolhemos 35 pessoas e depois fizemos um casting presencial, das quais resultou então as doze que vamos ver. Obrigada. Pronto, menina, agora já pode sair, por favor. Desta vez. A Cátia. A Liliana, peço-lhe. A Liliana, Tânia. E sabe de onde é a origina? A Liliana é de Maçã, exatamente, Maçã. Maçã é centro do clígios. Seja a vontade, pode aproveitar a nossa passe serial. Sim, sim, desfila a sua vontade. É o conjunto de mal aí. Também está com vestido de noite. É o que vai usar no desfile de dia 19. Muito obrigado. E a Liliana está por aí, o metro e oito. A altura tem a altura para melhor. A altura, sim. É a Melani, que vem de Leiria. Com muita atitude. É. Muito atitude. Muito decidida. Vamos ter calma, pode dar uma voltinha. Pode voltar. Para o senhor. Isso. Vai. Muita experiência. É possível que venha a surgir a possibilidade, porque as três das vencedoras serão agenciadas pela Global Models. Uma agência de modelos está a trabalhar connosco em parceria. Muito bom. E é possível que, quem sabe, venham a fazer fotos para o catálogo One Stop Plus. Muito obrigado. Obrigada. Neste caso... Temos a Mónica, que também vem de Leiria. Vem com um look casual. Só um bocadinho de Mónica, porque agora estamos a mostrar todo o seu coordenado. Pode mostrar-se uma linha agora. Põe-se. Isso. Muito bem. Que é para mostrarmos a malinha também. Deixarmos... Exatamente. Agora estamos a ver se há uma linha que lhe fica a matar. Acha que cabe tudo aí dentro? Eu também cabe, sim. Ah, nessa cabe? Ok. Muito obrigado. Obrigada, Mónica. Muito obrigado. Está a Mónica para ir para a praia. É verdade. Vem com um look praia. É a Joana que vem da Sintra. Trouxe as cajadas. Não. Está pronto para ir para a praia das noçãs. Ok. Já não ganha. É. Pronto. E pode dar uma voltinha. Também pode dar uma voltinha. Muito obrigada. Gosto do chapéu também. É muito cedo. E quero gostar. Muito obrigado. A seguir. Sofia. Sofia. Olá, menina Sofia, como está? Do Cacém, não é? Vire-se para... Põe-se de costas para nós e de frente para... Paz quebra. ...o infinito. Sofia sabe vou usar. Sim. Também vai com o look casual. Aham. Falta aquele rudupio final das modelos. Isso é tudo. Pode dar a voltinha agora. Dê a voltinha, dê a voltinha. As pedras, dê a voltinha. Isso, muito bem. Agora pode. Obrigada, Sofia. Estamos a estar decididos entre quem? É a Silvia. Silvia. Também está com o look casual, não é? Sim. Mais uma malinha grande. Exatamente. Não, só... Coisa com o que é habitual nas mulheres. Sim, as nossas malas são sempre... É, não é? Pode dar uma voltinha também. E como é que tu chamas estes saltos? São saltos compensados, não é? Ou seja, são de cunha. São saltos em cunha. Em cunha. É. Sim, senhora. Está, é um bocadinho compensado à frente. Sim, são ligeiramente compensados. Mas o salto é de cunha. É de cunha. É de cunha. Muito bem, Sônia. Não tacão. Ok. Muito obrigado, minha querida. Não quero dúvida, não te perguntam. Eu tenho que ir aos tiros de meus leggings. Meus leggings. Ah, é? É. Ok. Agora temos a Kátia. Olá, Kátia. Bom dia. Olá. E da mala, não dizes nada, Sônia? Também é bonita. É bonita. A mala é giro. É. Tem um tamanho bom. Dá para usar com várias cores a mala. E gosto muito do vestido, sabes? Eu sei, eu sei. Gabaste o vestido assim que ele entrou. E a modelo não gabaste. Mas podes gabar a modelo. Mas posso gabar. Ah, ok. Acho que lhe assenta muito bem o vestido. Assenta muito bem a modelo. Assenta, sim, senhora. E pode dar uma voltinha, que é para vermos todos os seus prendores. A mala tanto dá num estilo casual, como num estilo um pouco mais... Mais noite. Mais noite. Diz o seu nome. Como é que chama? É a Kátia. Kátia. Kátia? Obrigada, Kátia. E agora temos a Sara, que é muito boa. Olá, Sara. A Kátia vem com um look noite, mas também pode ser adaptado ao dia-a-dia. O melhor fica sempre bem de vermelho. É, e ela fica lindíssima de vermelho. E o blazer também. O blazer também ajuda. O blazer é muito bonito. É muito destino. Pode dar uma voltinha, Sara. Exatamente. Então, espero que tenham umas profissionais. Elas estão, meus profissionais. Muito obrigado. Obrigada. Agora temos a Tânia, que vem da figueira da Foz. Mais um salto em cunha, mesmo. É verdade. Sim. E o que traz não é uma mala, pois, não? Aquilo é uma pochete. Que vem dentro de uma mala, não é? Normalmente. Pode ser. Pode ser, claro. Ou não. Deixou no bengaleiro a mala e anda só com a pochete, não é? Pode ser, claro. Com os três telemóveis, quatro batons, o assombro, o rímel, o lenço, o verniz. Obrigada. A escova de cabelo, a escova de cabelo, a babyliss, tudo que cabe ali, não é? E agora temos a Sandra. Olá, Sandra. Olá, Sandra. Também bem de Lisboa. O casaco. A gente dá muito, é muito giro, o casaco. E fica-lhe muito bem. Fica-lhe muito bem. Preto total e depois aquele amarelo ali dá uma luz. Muito bem. Parabéns. Parabéns. E pode dar mais uma voltinha também. Obrigada. Eu sei que é um clichê. Em concursos do género, eu sei que é um clichê, mas o júri vai com certeza passar por um mau pecado. Pois vai, pois vai. Eu penso que sim. O júri não vai ter uma tarefa de fazer o caso. E é outro clichê, mas para nós, as duas já são vencedoras, porque foram escolhidas no meio de tantas, que para nós já são as vencedoras. Sim, senhora. Claro, claro. O júri, falando em júri, vai ser composto depois? Vai ser o diretor-geral da Red Cards, Paulo Pinto, a diretora da Máxima, Laura Torres, a Mónica Lisse, do blog Minissaia. Já cá esteve, há pouco tempo. E a Ana Hugo, que foi uma concorrente de um programa. Sim, pode dizer o nome. Do peso pesado. Foi? Foi colega da Sandra. Da Sandra, também. Muito bem, nós temos também um elemento novo do júri que se vocês quiserem adotar, nós disponibilizamos. Ah, e faltou-me uma pessoa também, faltou-me a Carla Rocha, da RFM. Ah, e a Carla Rocha também? Ah, é a Carla Rocha. Mas falta um homem, no meio disso tudo. Ah, o Fernando Mendes. Fernando Mendes. Não, não, entra por aqui. Anda cá, Fernanda. Eu já sei. Eu vou tocar para cá. Eu vou tocar para sair da manhã. Eu vou dizer onde é que tu queres, sabe? Tu queres pôr-te aqui no meio, está lá. Faz aquele por aqui. Fernandinho. Tu queres ainda estar aqui, não era para a faculdade de sítio. Olá, olá, olá. Estou o teu número. Era aí que queria estar, não é? Não, mas o que é que se passa aqui no meio, não precisa muito bem, mas... Olha, eu acho que tu acabaste por ser convidado para ser júri... Para ser júri... Aceito-se de um concurso, depois elas são finalistas, de um concurso de paramissos. Ah, a moda não tem tamanho. A moda não tem tamanho. É assim que se chama. Pronto, então, e o que é que... E o que é que tu vais fazer? Pois, depois de um concurso de resto é só... Mas não pode ser, mas não é hoje. Não é, dia 19, é dia 19, tens tempo, tens tempo, tens tempo. Tenho todo o prazer de ser júri com alguém, não posso ser só júri. Sim, depois há mais alunos de júri. Há mais gortos, há mais gortos por aí. E, para apreciar. Muito obrigado por terem aqui estado conosco. Obrigado a nossa. Obrigado, Fernanda, por um gosto também. Eu vou te sentar, eu vou te falar um bocadinho. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima, obrigado. Muito obrigada.